Ah, o que a Polícia Autorviária Federal fez? A Polícia Autorviária Federal, Stanley, apreendeu quase 3 toneladas de maconha. Tem base um negócio desse? 3 toneladas? 3 toneladas. E essa droga, ela tava dentro de um carro, olha lá. E no baú, né, no furgãozinho ali, olha, tinha um carregamento, uma carga de fogões. Fogões, Stanley. E a droga tava escondida no meio dos fogões, olha lá. Em vários fardos de tamanho e pesos variados, viu? Olha lá, a droga foi apreendida com a ajuda de cães farejadores e o motorista de 44 anos e a carga foram encaminhadas à Polícia Civil de Betim. A ação também contou com a Polícia Civil do estado do Paraná. Segundo a PRF, essa é a maior apreensão de maconha em 2019. Ô, Rafael, pois não? Não, é que a avenida tá movimentada hoje, tá legal, viu?